Eu posso ter certeza que é o melhor pai do mundo e o vaqueiro da munheca pesada Eita, Gensolves, bem ligeirinho aqui, Gina Não vai aqui você, eu pedi, mas vai essa aqui Pra todos os pais do mundo, escreveu Ednaldo Silva e canta Ednaldo Silva Uma das canções mais lindas que eu já escrevi e gosto de cantar Não tenho palavras pra te agradecer O que o Senhor fez por mim, meu velho pai Está na alma, no coração e na mente Conselho de antigamente, da minha mente não sai Está na alma, no coração e na mente Conselho de antigamente, da minha mente não sai Ainda me lembro quando ia passear Com o Senhor no parque de diversão Muito orgulhoso eu em sua companhia Quando o papai me dizia Pegue aqui na minha mão Muito orgulhoso eu em sua companhia Quando o papai me dizia Pegue aqui na minha mão Ainda me lembro o Senhor a me ensinar Alguns versículos para poder decorar Estou lembrado e digo por minha vez Provérbio 22.6 Um caminho pra se andar Estou lembrado e digo por minha vez Provérbio 22.6 Um caminho pra se andar Não foi preciso nunca me bater E muito menos no meu querido irmão Na minha casa o Senhor era o espelho O piscio era um conselho Regra da educação Na minha casa o Senhor era o espelho O piscio era um conselho Regra da educação E quem levou-me antes pra passear Agora é eu que vou levar o Senhor Lhe falta força Mas a minha se renova Tia Amanda é uma prova Da prova do meu amor Lhe falta força Mas a minha se renova Tia Amanda é uma prova Da prova do meu amor Eita escreveu Ednaldo Silva E canta o mesmo Eu quero dedicar ao Genesal Zayn Não saiu aquela que você queria Genesal Zayn A gente tá sem um caderno também de canção E ainda sou do tempo de caderno Você sabe disso Então quero abraçar aqui O cantador Rogério Menezes O...